Explica pra gente aí o que aconteceu. Ontem a população toda foi pega de surpresa com essa possibilidade do voto aí, o voto manual. O que muda caso isso aconteça aí nas próximas eleições em 2016? O que ocorreu é que o governo federal, nessa situação de crise que o país está passando, resolveu contingenciar mais de 10 bilhões de reais, sendo quase 2 bilhões referentes ao poder judiciário. E mais de 400 milhões seriam atinentes à justiça eleitoral. Em decorrência disso, os presidentes dos tribunais superiores alertaram a população, publicaram inclusive uma nota, onde dizem claramente que há o risco de não dispormos das urnas eletrônicas nas eleições de outubro de 2016. Segundo o presidente do TSE, está em andamento um processo licitatório para adquirir mais milhares de urnas eletrônicas e precisaria de 200 bilhões. Como o corte foi de mais de 400 bilhões, haveria esse risco iminente de não dispormos da urna eletrônica e temos que voltar à votação manual. E temos que retroagir, poderia dizer isso, porque a votação manual demora muito, até mesmo para ser computada o resultado de uma eleição, por exemplo, que saía no mesmo dia, horas depois de ir lá, terminado todo o processo, agora pode durar até dias, pode demorar, por exemplo, 24 a 48 horas. Um grande retrocesso, sem dúvida, hein? É, mas eu acredito que isso é mais um risco. Os presidentes dos tribunais estão zelando pela eficiência da justiça eleitoral. A justiça eleitoral hoje, ela realmente está muito moderna, muito sofisticada e tem muitos gastos. Além da urna eletrônica, que é uma modernidade ainda para o mundo, temos aí a votação, a identificação biométrica dos eleitores e nas eleições gerais de 2018, que teremos também a impressão do voto. O voto, como estamos sabendo, o presidente Dilma havia vetado, mas o Congresso derrubou o veto para que haja a confirmação do voto. Como é que funciona essa comprovação? Isso, não, mas só para ficar claro, isso não é para a eleição de 2016. Não é para 2016. Isso é para 2018. Para a primeira eleição geral após a aprovação da lei, portanto, só em 2018, quando a eleição geral para presidente, governador, deputado e senador. Como é que fica, então? A impressão do voto, você votará na urna eletrônica do mesmo modo, mas daí sairá um comprovante que você observará se será o seu voto que estará ali computado e essa impressão ficará numa urna lacrada para uma provável conferência em algum momento posterior, caso haja por parte dos candidatos, partidos ou do Ministério Público, com algum questionamento sobre a lisura no processo de votação. Portanto, é uma inovação. A Justiça Eleitoral, inclusive, não aceita muito bem esta modificação, uma vez que acarreará, segundo o próprio TSE, custos de 1,7 bilhão, quase 2 bilhões para implementar esta votação, essa confirmação do voto impresso, segundo os auditores da Justiça Eleitoral, totalmente ineficaz, uma vez que pode até comprometer ainda mais o sistema porque acabará colocando a intervenção humana nesse processo, quanto que com a urna eletrônica, segundo eles, tudo fica devidamente registrado, tudo é aferido, auditado e conferido por todos os atores políticos eleitorais envolvidos. Sem a urna eletrônica, o que de fato, então, muda? A gente sabe que muda praticamente tudo, né? Agora, sem a urna eletrônica, tudo fica mais complicado, né? Eu acredito que isso tenha sido mais uma alerta do risco desse contingenciamento e as dificuldades por que o país está passando. Eu acredito que isso não ocorrerá. Entretanto, ocorrendo é algo impensável. Eu penso até, pois nós já estarmos desabituados à votação manual, que ela poderia ficar até mais cara, porque haveria que ser refeito todo o processo de votação. Eu acho que isso é impensável. É mais uma alerta, é mais uma preocupação do presidente do TSE. Ele mesmo, ontem à noite, já em Manaus, já relativizou um pouco, já ponderou um pouco, dizendo que estará conversando com o Congresso Nacional para conseguir recursos suplementares, de tal forma que não haja esse risco da não utilização da urna eletrônica, que é, sim, um procedimento. Uma urna eletrônica, ela custa em torno de 900 dólares. Então, para você ter uma ideia, hoje o Brasil dispõe de quase 500 mil urnas eletrônicas. E, segundo ele, quando houver a impressão do voto, como haverá uma demora maior no processo de votação, terão que ter mais sessões eleitorais e o Brasil precisará de quase 850 mil urnas eletrônicas. E, quando houver o voto impresso, terão que ser acompanhadas de impressoras. Então, além da compra da urna eletrônica, há a compra das impressoras, na qual o cidadão, o eleitor, atestará ali a sua votação. Com essa possibilidade aí do voto, da volta do voto manual, a corrupção, ela também pode ser maior? Pode ser uma grande consequência, por exemplo? Olha, eu ainda acompanhei, ainda nos meus primeiros anos, ainda como estudante de direito, algumas votações na votação manual e era muito mais suscetível à pressão do momento. Então, às vezes, o que estava ali contando o voto, o outro que colocava na folha o resultado, já havia diferença. Então, a pessoa, ao escrever, escreve de um jeito o nome, o risco, um X em um lugar confuso. Aquilo dava... Na verdade, o processo de apuração levava dias. Sim. Nas cidades, algumas cidades aqui do interior do Maranhão, eram dias para poder se concluir o processo de votação. E hoje o Brasil tem um sistema altamente moderno, onde poucos instantes depois de concluída a votação, já se sabe o resultado em todo o país. Portanto, nós esperamos que o Brasil... Que não haja esse retrocesso, mas que haja avanços. Nós temos que ir para frente. O Brasil está em crise, a situação é difícil, mas nós precisamos garantir ainda mais a lisura do processo eleitoral, com mais rapidez, com mais eficiência, e que o povo realmente possa ter a sua vontade manifestada de forma correta.